O que é o Café com Cavanha? Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Jorge Marques de Toledo Camargo, geólogo, geofísico, mestre em geofísica pela Universidade do Texas, Austin, ex-diretor da Petrobras, ex-presidente da Estatual Brasil, ex-presidente do IBP. Adriano Pires, economista, mestre em planejamento energético pela UFRJ-COP, doutor em economia industrial pela Universidade de Paris, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CDIE. O nosso tema é a agenda do petróleo para a nova década. Boa tarde, Camargo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer, meu também. Muito bom. Primeiro tema, se vocês permitirem, é a geopolítica de petróleo, olhar mundial. E aí cito alguns sub-assuntos, sub-temas, tipo a Eucis estão aparentemente mais cautelosas nos seus investimentos, excesso de oferta, isso é uma realidade. O domínio do petróleo em relação à transição energética parece que se estende um pouco mais do que se pensou no início. e a figura da OPEP, Brasil e OPEP. Aí, se puderem discutir, seria uma honra. Bom, eu acho que a geopolítica do petróleo está se transformando de uma maneira muito profunda, né? Em função, basicamente, de dois grandes eventos, dois grandes fenômenos. Um é os Estados Unidos, é um evento cheio de óleo e gás americano, que transforma os Estados Unidos de um maior importador de petróleo do mundo em exportador líquido de energia. Aconteceu assim no passado. Isso é uma mudança enorme. Essas vezes, de 2005 a 2019, aumentou essa produção em 10 milhões de barris de petróleo. Ou seja, colocou uma Arábia Saudita. Três Brasils. Três Brasils. Em um período que o Brasil perdeu tempo discutindo o modelo, mudando o marco regulatório, enfim. Então, os Estados Unidos acrescentam e continuam crescendo. Até 2040, há previsões que os Estados Unidos vão produzir mais do que a Arábia Saudita e Rússia juntos. Então, esse é um fenômeno muito grande, que implica em os Estados Unidos também ser o produtor de energia mais eficiente e barato do mundo. Portanto, suas preocupações com segurança energética que balizavam a sua geopolítica mundial deixam de ser importante. A OPEP deixa de ser a relevância que tinha. Então, esse é um grande fenômeno. E o segundo é a emergência da Ásia, como o maior consumidor. E essa demanda vem em ondas. Vem no Japão, depois vem lá os Trígios Asiados. A China chegando e agora chegando uma nova onda, como a Índia, a Indonésia. Então, são 4,5 bilhões de pessoas que estão ascendendo a classe média, portanto, procurando consumir mais energia, precisando de consumir mais energia. Então, essa mudança da direção do fluxo, que era antigamente do Oriente para o Ocidente, e agora é o contrário, é do Ocidente para o Oriente, é uma mudança ainda a se desdobrar, que tem implicações que ainda estão para serem melhor entendidas. Mas, certamente, é um novo mundo. A segurança energética que os Estados Unidos muitas vezes mantinha a mano militar. Não é o jeito que a China olha. A China procura meios como a rota da Seda, o Belt and Road, o Michel, que tinha investido em infraestrutura. Então, é outro tempo. E, por cima de tudo isso, essa chamada transição energética, a busca de uma produção de energia com menos carbono na atmosfera. Então, é um outro mundo que está se desdesenhando na frente de nós. É, eu acho que o que o Jorge colocou está muito correto. E essa questão que ele está falando com a transição energética é um marco também. Porque hoje o mundo, com essa questão do meio ambiente, está cada mês exigindo qualidade no ar que as pessoas respiram. Aí, nesse sentido também, a gente tem que entender que isso vai mudar um pouco para o continente europeu, para os Estados Unidos, para a África e para a Ásia. Porque esse vigor de controlar o meio ambiente, as emissões, vão ficar sempre muito aqui no continente europeu e americano. Na Ásia e na África, acho que essa preocupação vai ser menor. Por quê? Porque você tem uma economia, uma sociedade, um estágio completamente diferente. São grandes populações, China e Índia, por exemplo, um terço da população mundial. Como é que você faz? Energia limpa, renovável e energia mais cara. Quanto mais você bota energia renovada no sistema, mais a operação dele fica cara. E a gente está vendo um movimento interessante. Por exemplo, a ExxonMob anunciou recentemente a venda de 27 bilhões de dólares em ativos. E claramente, o que ela está fazendo? Ela está vendendo os ativos na Europa e indo para a Ásia, para a África e para o Brasil. Por quê? Porque ela está vendo que os movimentos são o contrário. Mas, de qualquer maneira, eu acho que também você vai ter um pouco, o que eu imagino é que daqui para frente a gente vai ter um pouco de mudança em termos de uma fonte hegemônica de energia. Se a gente olha lá a Revolução Industrial inglesa, era o carvão mineral. Depois você olha o século XX foi o petróleo. A indústria principal do século XX foi o automóvel, que tinha petróleo abundante e barato. Eu acho que agora, no século XXI, a gente vai ter matrizes energéticas mais diversificadas e se aproveitando as vantagens comparativas de cada país. Mas, com a predominância do fóssil, na minha opinião. Eu acho que o petróleo vai ter uma vida mais longa que as pessoas imaginavam, principalmente porque você tem diferenças socioeconômicas muito diferentes entre os diversos continentes e países. E a gente vai ter mais um fóssil aí, que já está aumentando a sua participação na matriz energética e vai continuar aumentando, que é o gás natural. O gás natural em função que o Jorge colocou lá nos Estados Unidos, da grande oferta do cheio. Também a tecnologia de dequefação fez com que você aumentasse muito a oferta de gás no mercado mundial. Aumenta a oferta, o preço cai. Então, o gás cada vez fica mais competitivo em relação ao próprio petróleo. Então, eu acho que realmente o mundo da energia está mudando e vai mudar mais ainda em função de que você vai ter, na minha opinião, uma competição cada vez maior entre as diversas fontes primárias de energia. E por que isso? Porque o mundo está com uma tendência cada vez maior de se eletrificar. Quer dizer, a eletricidade está crescendo, está virando um bem básico. Eu tenho falado aí, mais vezes, em palestras, qual é o objeto que você não consegue viver sem? Aí a pessoa fica, é água, não sei o que, o celular não, é a tomada. Sem tomada ninguém vive mais. Quando você vai no aeroporto, você repara quais são as cadeiras que estão mais ocupadas, aquelas do lado da torre das tomadas. Você chega no avião, é muito engraçado. A primeira coisa que a pessoa procura é onde bota lá a tomada para ligar o celular. Aí o comandante fala, tira da tomada que o avião vai decolar, tira da tomada que o avião vai aterrissar. Senão essa pessoa não tira. E essa geração de eletricidade, a nível mundial, ela vai precisar de todas as fontes de energia. E por que vai precisar? Me parece que o fim da era dos fósseis na África, na Ásia, no próprio Brasil, vai demorar. Acho que o pessoal, há anos atrás, estava muito otimista com a chegada de uma matriz energética 100% limpa. Você tocou num ponto interessante, queria ver, Adriano e Camargo, dois pontos importantes que eu sei. Primeiro, o movimento de Exxon e as majors, vamos chamar assim, se voltar para a América do Sul, América Latina, Brasil, Guiana, etc. Isso tem a ver um pouco com o risco militar, o risco bélico, os conflitos que começam a se acerrar também nas fontes asiáticas do petróleo atual? Bom, eu não vejo assim, viu, Lucas? Mas eu acho que a área de maior turbulência é o oriente médio ali. Então, acho que com a Pax chinesa, a gente não sabe bem como é que vai acontecer. Mas a China, por exemplo, não é uma potência militar, não quer ser, não vai ser. Então, eu acho que ali vai ter umas escaramuças, umas estabilidades, mas eu não vejo assim, uma grande preocupação desse tipo hoje com a... Agora, eu gosto desses pontos que o Adriano levantou, os pontos de sessão energética, concordo muito, que é um descompasso entre a realidade e os planos. O John Lennon falava que a vida é o que nos acontece quando nós estamos ocupados fazendo planos. Então, temos planos da Copa em junho, planos e tal. E 2018, nós batemos os recordes de emissões, entendeu? O carvão, que era o primeiro que teria que sair, já continuou aumentando a produção. Então, eu acho que nesse debate da transição energética, como o Adriano falou, está muito centrado na Europa, nos países envolvidos, esquece na Ásia, esquece que existem 4,5 bilhões de pessoas que estão querendo prosperar e não há nada mais importante para a melhoria da vida das pessoas do que o acesso à energia. E não há energia mais barata, segura, do que a fóssil. Então, isso é uma realidade o que está acontecendo. Então, muitas vezes, para você fazer uma avaliação do problema, você tem que ter uma avaliação honesta e realista do problema. Essa avaliação, muitas vezes, não acontece. Há desejos, ela é movida muito mais por emoções, ideologia, do que realidade. Então, eu acho, por exemplo, se você quiser que as metas de Paris serem cumpridas, não há outra. Renováveis, elas vão crescer muito, elas são, inexoravelmente, a do futuro, mas não na prazo. No horizonte. Você só tem duas chances de entregar Copa em junho. é gás e nuclear, eventualmente, para a escala que a gente precisa. Mas são duas fontes que são odiadas pelos chamados de eficiência do clima. As IOCs, como você falou, são as únicas empresas, organizações do mundo, que têm tecnologia, têm finança e têm até estratégia de fazer a transição de uma maneira, digamos assim, realista. O Estado também são odiadas. Não queremos, queremos matar. Então, há um ataque pelo lado da oferta, a oferta, esquecendo da demanda. E a demanda está vindo. Então, esse descompasso, eu acho que ele está muito permeando esse debate de transição energética hoje. E, Adriano, ele citou o OPEP. Como é que você vê o OPEP? Quer dizer, perde realmente a importância? O OPEP já perdeu a importância há muito tempo. O OPEP é um cartel que não funciona como cartel. Por quê? Porque você tem realidades socioeconômicas muito diferentes dos países do cartel da OPEP. Então, você não pode comparar a situação de Marábia Saudita com a Venezuela, que não pode comparar com o Iraque, que não pode comparar com a Angola. Então, isso destruiu um pouco a OPEP. E o que mais destruiu o cartel da OPEP foi que a oferta não-OPEP só tem crescido ao longo dos anos. Como o Eduardo colocou, os Estados Unidos, então, a produção americana está explodindo e parece que vai explodir mais ainda. Então, eu acho que a OPEP, no fundo, é uma organização que foi ficando aí, mas ela cada vez, na minha opinião, ela vai ter menos importância na cena internacional do petróleo. Eu não vejo a importância da OPEP subindo. Eu vejo a OPEP caindo. Porque você vai, como você falou, hoje as AOCs e outras empresas de petróleo já estão produzindo muito no Brasil, vai crescer na Guiana, na África. Então, a diversificação é enorme, fora os Estados Unidos. Mas, voltando um pouquinho, só para terminar o raciocínio dessa coisa de transição energética, a gente repara o seguinte, por exemplo, os países muito dedicados à transição energética são os que têm a energia mais cara do mundo. Você vê, agora a Califórnia está passando em uma situação de sujêneros. A Califórnia tem a gasolina mais cara do mundo e hoje você está tendo blackout na Califórnia com energia elétrica. Aí a empresa de energia da Fábio... Eu lembro que a Califórnia é o quinto PIB do mundo. E a empresa de energia elétrica fala, não, está caindo energia, está tendo blackout em função de efeitos climáticos, de vento, seca, muita queimada que tem acontecido lá na Califórnia. Mas muita gente duvida que só isso explica. Na realidade, o que explica a elevação do preço da energia e a próprios blackouts foi uma penetração muito grande da renovável, em particular da eólica solar. Por quê? Quando você coloca muito renovável no sistema elétrico, você tem duas consequências. Como eu já falei anteriormente, a operação fica mais cara e a resiliência também aumenta muito. O que eu quero falar com resiliência? Quando você tem um blackout, a volta da energia demora muito, porque você tem uma questão de potência. E quem dá potência ao sistema elétrico é fóssil, é gás, é petróleo, ou nuclear, como o Jorge colocou. Inclusive, a gente está vendo de um filme na internet, do Bill Gates, que ele está sempre preocupado em resolver essa situação de energia, de saneamento em países pobres. Tem uns vídeos maravilhosos que eu aconselho todos a verem. E um deles está falando da energia. E ele, Jorge, coloca o seguinte, ele estava investindo num projeto nuclear. Ele acha que a nuclear é a única maneira de você associar a redução de CO2 com o atendimento de uma grande massa de habitantes que não tem acesso à energia. E ele estava, inclusive, com um programa desse projeto com a China, que foi interrompido em função da briga do Trump com a China, aquelas brigas comerciais. Mas você vê que um cara como o Bill Gates, ele está vendo assim, olha, a solução não está no vento com o sol. São atividades complementares, são energias intermitentes. A solução está, como foi colocado aqui, está no fóssil, está no nuclear. Como o fóssil gera o CO2, quer dizer, a solução é você encontrar um caminho seguro e que você resolva a questão do lixo, por exemplo, das nucleares. Então, acho que é por aí que a gente vai caminhar. Caminhar. E deixa eu só comentar o OPEP, que eu acho que eu também, eu queria só... Você ia falar OPEP? OPEP, é. Deixa eu então só colocar um ingrediente na tua fala. Me lembrou do presidente francês que falou da OTAN, que está subindo de morte cerebral. O OPEP que sabe esteja no mundo. Eu acho que está. Eu acho que está. Elas se reuniram agora, a semana passada, lá em Viena, sob a presidência do ministro da República Bolivariana da Venezuela e tal, para discutir e decidiram reduzir em 2 milhões de barris a oferta do OPEP e tal. Ou seja, eles estão reduzindo a oferta do petróleo barato para oferecer mercado para o petróleo mais caro. O petróleo americano, o petróleo brasileiro, o petróleo da Noruega. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam de um preço de petróleo para cumprir o orçamento fiscal daqueles países. Ou seja, em vez de eles ajustarem o orçamento do país a um preço do petróleo, eles querem que o preço do petróleo se ajuste ao seu orçamento. Essa é a coisa. E cada vez com menos eficácia. Você vê, nós tivemos problemas no Irã, sanções, Venezuela caindo a produção barbaramente, tivemos um ataque na Arábia Saudita, turbulência no Oriente Médio o tempo todo, e o preço do petróleo absolutamente olímpico. Ou seja, no passado, esse tipo de turbulência provocaria flutuações no preço extraordinário. Não ocorre mais. Então, eles precisam acordar que isso aí já não existe. E o Brasil espanta algumas pessoas cogitarem do Brasil fazer parte da OPEC. A OPEC pertence ao passado. O Brasil hoje tem que pertencer ao futuro da energia. Você falou Brasil? E outra coisa, né, Cavalo? Só para complementar também. Essa questão da OPEC, o que acontece com o cartel que não funciona? Como as realidades socioeconômicas são diferentes, acaba que você vai lá em Renan de Viena, acerta um preço, acerta uma coca, ninguém cumpre, porque a Venezuela não consegue cumprir a cota acordada, porque ela... Hoje ela até cumpriu porque ela não consegue produzir... Agora, mas olha só, mas é até um debate atual, quer dizer, eu acho que esse vazamento que teve de óleo, que o Brasil não consegue resolver, provavelmente vem da Venezuela, sim, desses chamados dark chips, os navios fantasmas. Porque cada vez mais a Venezuela está vendendo para o contrabando o petróleo dela. E como ela não tem mercado ao preço que foi acordado na OPEC, ao preço do mercado internacional, acaba que ela vende por um preço mais barato para esses piratas que existem no mundo. Então, isso é outra consequência e outra maneira de explicar a falência da OPEC. Quer dizer, você tem que vender para o mercado negro um petróleo, porque você é a única fonte de renda que o país tem, então ele acaba perturbando mais ainda esse sistema de mercado internacional do petróleo. E no Brasil? Nova década chegando e temos grandes temas no Brasil, né? Polígono pré-sal, direito de preferência, partida da produção, esse modelo que ficou, a própria sessão onerosa subparte disso, né? Tem também outros dois temas, mas eu diria mercado de gás natural, que também é algo muito significativo, e menos significativo, mas muito impactante, o conteúdo local. Vamos pegar esses três temas? Então, primeiro, polígono pré-sal, direito de preferência, partida da produção. Olha, essa agenda 2020, né? Eu acho que é uma agenda interessantíssima ainda, né? O Brasil está tendo uma evolução no seu mercado, na nossa indústria de energia. Eu acho que os dois grandes temas de 2020, eu acho que é gás, como você falou, e refino, não esquecer. São duas transformações, assim, extraordinárias que vão acontecer no Brasil, com o fim desses monopólios. Esse é o, eu acho que é a nova lei do gás, o resultado do programa de desinvestimento da Petrobras e do Refinho, transformam o Brasil, assim, de uma maneira importantíssima, né? Na área do upstream, muito já foi feito, mas eu acho que ainda faltam algumas coisas para arrumar a casa. Arrumou-se muito, mas tem uma bagunça aí que foi deixada do passado, o contrato de partida e produção, já temos aí mesmo, para chegar à conclusão, porque isso não é bom para o Brasil, não é bom para a indústria, não é bom para a Petrobras, excrescências como o direito de preferência da Petrobras, nem a Petrobras quer, que prejudica leilões, então são coisas que nós temos que tirar do caminho, né? E agora, como o próprio Désio falou, né, que agora estão, vamos serenar um pouco os leilões, os grandes leilões, eu acho que era hora, talvez, a gente concentrar em pensar em umas arrumações mais à frente. Eu penso até, Adriano, Cacavanha, esse contrato de partida, não tenho dúvida que não faz sentido ter mais. Eu cogitaria até de analisar, o Brasil é um país que cumpre contratos, isso ele cumpriu ao longo de um governo diferente de Madrid, isso é um valor que a gente adquiriu, que precisamos preservar. Mas, no entanto, será que não é possível você pensar em transformar os contratos de partida que a gente existe em contratos de concessão, tá, de uma forma neutra, tanto para o governo como para o investidor? É difícil, é, mas será que não é possível? Você pensa o custo e o risco que uma PPSA trazem para o Brasil, né, esse custo e esse risco que vão se durar, os contratos de partida que nós temos por aí, vão durar 30, 40 anos. Fazer essa conta, se não vale a pena, se não tem dinheiro na mesa, digamos assim, a gente simplificar essa complicação que a gente se meteu de contratos de partida, de exceção onerosa, de excedência onerosa, transformar no contratos de concessão que é o melhor para todos, né. Então, são temas, eu acho, que não soltam para esse ano que nós estamos entrando agora. São temas de ruptura de pensamento até, né, mais do que continuidade de agenda, mas ruptura de agenda e coisas muito novas, né. E o gás, vamos ver, Dama. Olha, o gás também é uma novidade para o Brasil, né, eu acho que a gente no Brasil está vivendo uma tempestade perfeita na área do gás, né. Porque, primeiro, a nível do mercado internacional, a oferta está crescendo muito, em função do cheio gás americano e também de se transformando reservas que antes não podiam ser econômicas, agora são econômicas, com a tecnologia da liquefação. E no Brasil também está vivendo um momento muito particular, né, quer dizer, o primeiro, a Petrobras aí está disposta a vender os seus ativos, né, foi aí assinada no TCC com o CAD para que você finalmente promova uma maior concorrência nesse mercado de gás que sempre teve muito na mão da Petrobras, né. A Petrobras sempre falava que o gás era um monopólio verticalizado e horizontalizado, né. verticalizado que ela importava, transportava o PGN e até participava da maioria das distribuidoras no Brasil. E horizontalizado porque as fontes de energia concorrentes ao gás também eram monopolistas na produção, né, gasolina, óleo diesel, GLP, né. Então, e o segundo movimento é que o Brasil finalmente vai ser um produtor de gás, né. A gente tem que sempre lembrar que o gás foi sempre a fonte de energia que o Brasil mais importou, né. 50% do nosso consumo de gás sempre foi importado, né. E o mercado de gás, ele só aconteceu minimamente no Brasil em função do gasoduto Brasil Bolívia, né. Se não tivesse entregado a Bolívia aqui, nem esse mercado pequeno que a gente tem hoje existiria, né. Esse é um fato real, então a gente tem um mercado muito incipiente, o mercado de gás é um mercado de greenfield, então ele tem que se analisar dessa maneira. E é aí que me preocupa porque eu sempre falo que a gente tem que ter pressa, mas tem que ter cuidado com as coisas, né. E infraestrutura, pra mim, é um segmento que não tem atalho. Você tem que ter paciência de desenvolver as políticas, porque se você começa a querer pegar atalho, sempre que você pega atalho, acontecem coisas ruins, né. E a infraestrutura no país como o Brasil, ela sempre teve dificuldades, né, do privado a exercer a sua função, porque o Brasil é um país meio pendular, a América Latina é pendular, né. Uma hora privatiza tudo, outra estatiza tudo, né. E investimentos, infraestrutura são investimentos de longo prazo, são concessões de 30 anos, né, que precisam de ter tal da estabilidade regulatória e segurança jurídica. E é isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Sem estabilidade regulatória e segurança jurídica, você não vai ter gás barato no Brasil. E o grande, pra mim, o grande desafio do gás no Brasil é a questão da infraestrutura. Eu fico assim, hoje vejo você reinjetar mais de 50 milhões de milhares cúbicos de gás no pré-sal, né, e eu falo assim, poxa, e aí, como é que a gente vai trazer esse gás? Porque hoje as empresas reinjetam porque não tem infraestrutura de escoamento da produção, não tem o PGN, não tem transporte, não tem distribuição e também não tem mercado. Então, esse é o grande desafio. E pra você criar infraestrutura, a gente tem que entender que tem que passar por uma fase onde a regulação tem que estar mais preocupada com a rentabilidade do investimento e menos com a modicidade tarifária. E aí eu fico vendo o ministro aí falar que vai baixar 40% o preço do gás, né, você olha que as transições de mercado de gás na Europa, Estados Unidos demoram 10, 15 anos, não é da noite pro dia, eu volto a repetir, né, porque senão a gente vai outra vez. O que eu tô preocupado é que eu tô vendo que tá se viabilizando uma série de terminais de GNL no Brasil, um gás importado, e eu não tô vendo política pro gás do pré-sal, né, então, porque hoje eu acho que se as companhias só se puderem reinjetar, vão reinjetar tudo, né, então a gente não vai ganhar hot do gás do pré-sal, não vai usufruir isso, até porque o gás do pré-sal não é um gás barato, né, é um gás caro, porque ele tá lá no mar, ah, por que o gás, às vezes, é barato, porra, porque é on-shore, pô, primeiro ponto, né, on-shore, o único gás barato que eu conheço no Brasil é da Inerva na bacia do Parnaíba e alguns outros pequenos campos pelo Brasil aí afora, né, então, o primeiro ponto, por que é mais barato a história? Porque é on-shore, não é offshore. Segundo ponto, que tem infraestrutura lá, e aqui no Brasil não tem, então eu tenho preocupação com essa política que pode trazer o que eu chamo de empossamento de gás no Brasil, e ao invés do gás ficar mais caro, mais barato, perdão, vai ficar mais caro. Te dou um exemplo aqui, Estados Unidos, no último inverno, lá na região do Texas, ali, você tava vendendo gás a menos de 9 dólares, né, porque valia a pena vender sem prêmio nenhum e tirar o condensado e ganhar dinheiro. Nova York chegou a dar 200 dólares, um milhão de BTU, por quê? Porque você tinha oferta, tinha demanda, mas não tinha como juntar as duas coisas, você empossa, a oferta fica empossada, o preço sobe, né, porque é assim que a economia funciona, a lei da oferta e da demanda, né. Agora, eu volto a dizer, a gente tem uma oportunidade espetacular pra desenvolver o mercado de gás, termoelétrica, indústria, petroquímica, transporte, né, hoje o gás natural já tá entrando no transporte, com caminhões da GNL na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, então o mercado é fabuloso, agora, não vai ser da noite pro dia de resolver isso, tem que ter calma, e a gente viu agora, por exemplo, uma coisa muito chata, foi a chamada pública do Brasil-Bolívia, que abortou, né, a ANP suspendeu a chamada pública pela segunda vez, ela fez uma primeira fase, aí ela resolveu parar pra esticar o prazo, ela esticou o prazo, o que aconteceu? Petrobras comprou a capacidade toda do Brasil-Bolívia, e agora a ANP tá questionando a Petrobras se ela, com isso, não estaria cumprindo lá o TCC com o Cádio, mas o fato que seria o primeiro grande evento onde se proporcionaria uma competição entre os versos agentes, e não aconteceu, e o primeiro erro que a ANP fez com a pressa, outra vez o tal da pressa, é fazer uma chamada pública de Brasil-Bolívia em plena eleição da Bolívia, né, pô, a Bolívia é um país, a América Latina toda, e a Bolívia em particular, na história, ela prima pela instabilidade política, né, então se fazer um leilão, numa eleição boliviana, complicada, onde o Evo Moraes já tava uns 15 anos no poder, tinha, segundo lá, rasgado a Constituição pra tentar uma reeleição, e você insistir nesse negócio, isso eu acho que foi uma imprudência, e eu espero que não se cometa outras daqui pra frente. Tá certo. Tem um tema que me chama muito de atenção, apesar de não ter a mesma dimensão desses outros que a gente falou, que é o conteúdo local, parece que existe um movimento de fazer uma lei que regule novamente, com multas, o conteúdo local, o novo conteúdo local. E agora? Esse é o... Não aprender com os próprios erros é uma coisa que mais me entristece no Brasil, né, porque nós estamos vendo aqui, por exemplo, a indústria brasileira estagnada em produtividade há 20 anos. E por quê? Justamente porque ela nunca foi tão protegida, e é por isso que gera a estagnação da sua produtividade, e que leva à sua desindustrialização. Você pega um outro elemento, pega o agrobusiness, que o Brasil é um dos países mais, menos, menos protegido. O Brasil se torna competitivo, onde você tem um ganho de produtividade ao longo de todos esses anos. Então a gente não aprender com os mesmos erros é uma coisa que me espanta. Então eu vi, eu fiquei muito satisfeito com uma declaração uma vez do ministro Paulo Guedes, numa dessas entidades industriais e tal, que são os campeões da defesa, da proteção dos seus mercados, e falou assim, ó, eu vou proteger a indústria brasileira dos seus industriais. Porque eles estão atirando o próprio pé. Então é hora da gente começar a olhar com racionalidade para essa questão. Você perdeu, eu digo sempre, você perdeu a oportunidade que o Brasil tem. Nole e Gás, por exemplo, que é um projeto de uma escala enorme, de longo prazo, para você levar a indústria brasileira para um outro patamar, é a perda de uma década, de uma geração. Agora, repetir o que não deu certo, isso aí, embora tenha gente querendo isso, isso eu acho um absurdo. Nós temos que escolher as áreas que a gente pode ser competitivo um dia, temos que fazer escolhas, mas nunca há o que nós fizemos no passado que deu no que deu. Estalemos, abandonar centenas de milhares de pessoas no desemprego, e é isso que nós vamos querer fazer de novo. Será que não, não, nem para isso, para a gente aprender, não serviu esses erros que a gente cometeu no outro local do passado? Isso me entristece profundamente. E mais grave ainda, em cima de multa, quer dizer, penalizando com multa algo que é industrial, se fosse por incentivo, por mecanismos inteligentes de multilá-lo. Olha, eu acho assim, o que a gente vê de ter em mente, é um horizonte, acabar com a política contra o local, isso que a gente vê de ter em mente. A política contra o local, ela tem que existir, mas com uma tendência a terminar. É igual um subsídio, quando eu dou um subsídio na fonte de energia, eu não posso deixar aquele subsídio seja eterno. Ele vai ter que diminuir ao longo do tempo, porque a sociedade não está disposta a pagar um custo a mais, para você ter no seu país uma empresa, uma indústria eficiente. Ela não está disposta a pagar mais, para manter a eficiência e o privilégio de alguns. Então, é essa que a gente tem que partir dessa hipótese. Nós temos que ter uma política contra o local, que eu visualizo, daqui a X anos, não vai ter mais política contra o local no Brasil, e nós vamos ter aqui no Brasil determinadas empresas que vão ser competitivas em escala mundial. Então, o que a gente viu no passado, foi uma política que nós perdemos investimento, deixamos de gerar emprego e corrupção. Isso é que foi o que aconteceu com a política contra o local. Por quê? Porque ela não era uma política contra o local, ela era uma política de reserva de mercado, que beneficiava alguns escolhidos pelo rei. Então, esses estaleiros virtuais isso foi uma vergonha, um absurdo, que aconteceu o custo dessas plataformas que foram encomendadas. Fez o quê? Os consórcios perderem muito dinheiro, a gente perder, por exemplo, participações governamentais, porque só paga a participação governamental quando você tira o óleo. Então, essa lei que está discutindo no Congresso Nacional é de um retrocesso sem tamanho. Quer dizer, a gente tem que entender que o cenário que a gente colocou aqui durante a nossa conversa, o cenário do óleo e do gás está mudando o mundo. E a gente tem que se adaptar a isso, não podemos andar para trás. Já ficamos há seis anos sem ter leilão, com o petróleo a 100 dólares. Uma política contra o local absurda. Então, a gente tem que agora fazer o quê? O que começou a ser feito no governo Temer. Por que os leilões do governo Temer, do governo Bolsonaro, deram certo? Porque você fez um calendário de leilão, você mudou a política contra o local muito melhor do que o anterior, você mudou o modelo da partilha, dos 30% da Petrobras e Monopólio. Então, o mercado começa a ter uma regulação friendly, uma regulação que quer atrair investimento. Então, esse projeto de lei que está no Senado é inacreditável. Como o Jorge colocou, que as pessoas não têm espelho em casa para ver o que foi essa política contra o local do governo PT, que não trouxe nenhum benefício para o país. Então, acho que a gente tem que estar atento para evitar que você volte, tenha um retrocesso, e você, com isso, em vez de você atrair, você volte a afastar o investidor do Brasil e forte prejudicar gerações futuras brasileiras. Porque é isso que aconteceu. Quer dizer, foi um crime contra a geração futura de brasileiro. E aí, nós estamos numa rodada com o governo central e parlamentares e nos solicitam que orientem os grandes temas, o que deveria ser feito nessa próxima década em termos de agenda do petróleo. O que vocês diriam? Quais seriam os temas que vocês levantariam? Eu acho que a agenda, assim, eu estou otimista, né, Jorge? Eu acho que a agenda está boa. Por que está boa? A gente retomou os leilões de petróleo, mas a gente tem que melhorar o marco regulatório, a gente tem que avaliar se a partilha realmente já não faz mais sentido. De qualquer maneira, também a gente tem que ter cuidado nessa discussão do novo modelo para não paralisar os leilões. Eu fico preocupado que esse tema petróleo é um tema muito emocional no Brasil, né? É quase um flaflu, né? Então, você pode subir muita temperatura no Congresso, ah, vai acabar com a partilha, não vai, vai fazer com a sua concessão, ah, vai fazer um mix de concessão que partilha como o projeto que o senador Serra está propondo. E aí você pode chegar a um momento que você corre o risco de não ter leilões ano que vem, porque ninguém pode participar de um leilão sem saber qual é o modelo jurídico que vai ser implantado. Senão o cara fica ali esperando, porque é sempre a tese de que vai vir para melhor, né? Não para pior. Às vezes vai para pior, mas não é essa a expectativa. Mas de qualquer maneira, a agenda está boa porque vamos discutir isso, vamos discutir com serenidade e não vamos comprometer a discussão com um agiamento de leilão, tá? Eu acho que a Política Controlocal, que iniciou no governo Temer, tem que avançar mais. A Petrobras está fazendo o dever de casa dela, eu acho que ela está se focando a nova Petrobras, uma empresa que vai estar lá concentrada em explorar e produzir petróleo, principalmente no pré-sal. Esse último leilão do Sassanerosa mostrou-se de maneira clara, quando a Petrobras comprou 90% de búzios, ela falou, o meu dinheiro vai ser para isso. E onde vou arrumar o dinheiro? Vendendo uma série de ativos que ela está vendendo. Transporte de gás, distribuidoras de gás, distribuidoras de GLP, BR, distribuidor, e agora, quer dizer, como o Jorge colocou, o grande desafio é a venda de refinaria, que me preocupa, porque me preocupa é a ANP, eu vejo a ANP discutindo, é fracionamento de potijão, delivery de gasolina, é fidelidade à bandeira, e não está discutindo, quer dizer, a regulação do refino pós-venda das refinarias. A competitividade. Me preocupa vários fatores, você pode ter uma venda de refinaria e criar monopólios regionais de refino, porque as refinarias da Petrobras não foram construídas para concorrer uma com a outra, foram concorrentes no âmbito do monopólio, porque você não tem infraestrutura, você compra a Renéche, eu compro a Relan, a competição é de caminhão, então não tem competição, quem vai competir com a refinaria é quem é o importador, mas para isso você tem que ter preço com paridade internacional que permite uma concorrência bacana. Segundo ponto que eu fico preocupado é preço predatório, se você não tomar cuidado, uma distribuidora pode comprar uma refinaria e praticar preço predatório, está certo? Vender mais barato para a distribuidora dela, que comprou. terceiro ponto é a questão tributária, refinaria no Brasil eu substituo tributário, então eu tenho medo também se alguém compra uma refinaria e em vez de refinar petróleo vai refinar imposto, como a gente já acontece hoje no mercado brasileiro, isso pode aumentar a dimensão disso. E por último, a minha grande preocupação, que eu acho que tem que ficar muito clara, é a questão do abastecimento, quer dizer, a Petrobras em todos os anos de monopólio, ela nunca deixou faltar combustível, isso é o grande mérito da Petrobras, você vai a qualquer campo desse país que é gigante, você vai lá no interior do Amazonas, no interior do Acre, você sempre, você parar num lugar lá, você vai ter gasolina, vai ter dízo, vai ter etanol, e quando você privatizar, não sei como é que fica essa questão do abastecimento, porque as refinarias são unidades industriais, elas param para manutenção, então eu acho que vai ter uma grande transformação realmente no downstream brasileiro, e o sucesso da privatização da venda de refinaria, é que vai fazer com que o downstream tenha uma abertura tão boa e tão exitosa, como teve o upstream, os leilões que a gente está vendo ao longo dos anos, então isso me preocupa, agora que vai ser uma grande mudança, eu não tenho dúvida, eu só não quero, é que me parece às vezes, eu posso até ser um pouquinho exagerado, mas às vezes eu acho que a agência reguladora, ela confunde o conceito de concorrência com anarquia. Eu penso o seguinte, nós temos uma visão do Brasil como uma potência energética, nós temos todos os elementos para ter essa condição, essa visão, e é no óleo e gás, é em etanol, é em renováveis, é em hídrica, então acho que a agenda é a agenda que nos permite executar essa visão, então é como já foi falado aqui, segurança jurídica, tributária, abertura dos monopólios, condições de competitividade, diversidade de investidores, diversidade de produtores, diversidade de compradores, nós criando essas condições, hoje o mundo está muito líquido em capital, e o Brasil, olha, é um belíssimo mercado, as distinções funcionando, uma democracia, vibrante, etc., quer dizer, a gente pode ter lá os nossos problemas, quando a gente se analisa, muitas vezes a gente se preocupa, mas quando a gente se compara, a gente até se consola, porque é um país com potencial enorme, então eu creio que nós seríamos capazes de atrair o capital necessário para essa visão do Brasil, uma potência energética acontecer, então eu acho que nós estamos, concordo com o Adriano, nós estamos no caminho certo, eu acho que, eu acho que o governo, inclusive o ANP, está fazendo um trabalho importante, porque nós estamos entrando em terrenos desconhecidos, nós estamos entrando em terrenos que a gente não conhecia antes, em terrenos que muitas vezes eles estavam estabilizados, e bem estabilizados, a Petrobras foi brilhante em manter o abastecimento do país, uma série de elementos dessa cadeia de valor, elas se organizaram para prosperar nesse ambiente que sempre existiu, o mês do monopólio, esse mês está se transformando, nós temos que entender que isso provoca certas turbulências, é normal, e incertezas, é normal, por exemplo, não era do gás, eu trabalhei na Estatório, lá e aqui, quando o governo resolveu abrir a área de gás lá na Noruega, a Estatório deu tudo desse tamanho, que ela tinha feito todos os investimentos, e o governo usou o fato que ele era governo, e era o assombrista majoritário, e fez, digamos assim, na mão grande, hoje, a Estatório, eu tenho colegas na Estatório, lá que disseram que eram muito contra aquela mudança, e hoje eles veem como que estavam errados, hoje São Paulo, estava erradíssimo, foi muito melhor para a Estatório, agora se chama Ignor, então eu acho que nós temos várias ações que estão acontecendo, mas eu acho que de modo geral nós estamos caminhando na direção certa, é manter, o Brasil é assim, Cavanha e Adriano, a gente faz parte até do modelo democrático, você avança, dão dois passos para frente, dão um para trás, vai aprendendo, mas acho que a direção está certa, o ritmo, que eu acho é grande variável, mas acho que a direção está caminhando. Eu acho que o Brasil, ele tem assim, ele não pode olhar no conceito de fazer uma transformação energética, a gente tem que fazer um modelo transformacional, mais que uma transformação, uma coisa meio que não tem a volta, independente dos governos que virão pela frente, então acho que esse governo do presidente Bolsonaro está fazendo isso, em particular a Petrobras, acho que a Petrobras está num ritmo, tomando decisões muito importantes para criar a nova Petrobras, a Petrobras mais voltada para o interesse do acionista, que eu sempre falo, olha pessoal, a Petrobras não é estatal, a Petrobras tem um acionista majoritário que é a União, o Estado brasileiro, mas a Petrobras está cheia de acionista privado, eu diria assim, talvez 90% de brasileiros não são acionistas da Petrobras, então por isso que eu fico preocupado com a questão da preferência, a preferência é a excrescência, a Petrobras não precisa, nem nunca precisou de preferência, nem quer, dada a qualidade técnica da empresa, preferência no Brasil, eu só tenho três setores que merecem hoje, que é a educação, saúde e segurança público, não é a Petrobras, mas de qualquer maneira eu acho assim, que a gente realmente é um país que tem uma diversidade energética das maiores do mundo, então a gente tem sol, tem vento, tem petróleo, tem gás, tem biomassa, e tem um mercado fabuloso a desenvolver, não esqueçam que o país está desde 2013, 2014 que não cresce, quer dizer, na hora que essa economia voltar a crescer, a gente imagina que ano que vem já está se falando de um crescimento de PIB de 3%, não vamos esquecer que a elasticidade PIB, consumo de energia é 1,5 a 2%, então você vai ter um crescimento de energia, eu estou falando de energia lá do censo, não é petróleo, é petróleo, é derivados, é gás, é energia elétrica, é solar, é óleo, gigantes, e a gente tem que estar preparado para que a energia não seja o obstáculo e o impeditivo ao crescimento econômico, que é um absurdo, a gente tem um país dessa magnitude, então a energia tem que ajudar no crescimento econômico, ela tem que ajudar na geração de empregos, está certo? E me parece que o setor de óleo e gás nos próximos anos, nos próximos 10, talvez 15 ou 20 anos, não tem setor no Brasil, na economia brasileira, com capacidade de gerar tanto investimento, tanto emprego e tanta arrecadação para a União Estado-Municípico de óleo e gás, vamos ter juízo para não fazer as coisas erradas. Tá certo. Gostaria de agradecer Jorge Camargo e Adriano Pires pela conversa, deixando-nos aí à vontade para os comentários finais. Muito obrigado. Olha, como comentário final, acho que eu vou voltar a esse tema do Brasil, potência energética, sabe? Acho que isso é só uma... Nós temos as condições tão postas no Brasil, o Brasil já é se tornar ainda mais, mas não a potência energética do passado, aquelas que, dependente do recurso natural e que justamente essa dependência muitas vezes se transformava em uma maldição. É uma nova potência dos tempos modernos. O Adriano falou, um país que tem uma diversidade, uma competitividade em todas essas áreas e que tem um ambiente de negócios que atrai investidores, que promove a diversidade, promove a competição e que justamente leva, pode levar o Brasil a um outro patamar. Essa é a potência energética que eu vejo o Brasil podendo se transformar, está ao nosso alcance. E essa potência energética ela não pode se dissociar e hoje cada vez menos da questão ambiental. E aí também o Brasil tem uma matriz energética digamos assim, exemplar, que muitos países aspiram. Então nós temos condição de fazer essa transformação do Brasil em uma potência energética mantendo o Brasil ainda como exemplo de matriz limpa. Agora, então nós não temos ao contrário muitos países que precisam para cumprir os planos da COP21 de reduzir violentamente as suas emissões de carbono. O Brasil já tem um nível e vai continuar tendo esse nível invejável de 40% de fomos renováveis. Agora nós temos uma entrega ambiental importante que acho que todos estão olhando o Brasil que é a preservação da Amazônia. Então acho que o Brasil tem condição de ser uma potência energética e uma potência ambiental também e acho que isso está ao nosso alcance. Eu também concordo, acho que o Brasil no mapa do mundo talvez seja um país nos Estados Unidos que tem maior diversidade energética. Então a gente tem que usar isso como uma vantagem comparativa, não como uma desvantagem. E tem que ser também ter cuidado com essa coisa do trade-off de consumo de energia e meio ambiente. Não pode ter radicalismos nem de um lado nem de outro. Porque a gente tem que entender também que esse país é um país ainda pobre. A renda per capita brasileira é muito baixa. então a gente não pode entrar aí nessa viagem da Califórnia de começar a achar que com o vento e com o sol a gente resolve o problema. Não vamos resolver o problema com o vento e com o sol, não. Acho que o vento e o sol são importantíssimos, tem um papel fundamental, essencial na matriz energética brasileira, em particular na matriz elétrica. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão do gás, não pode abrir mão do petróleo, porque a gente precisa ter uma energia que seja a mais barata possível e que não falte. A gente não pode um país com essa diversidade energética, um país como o Jorge colocou, que tem toda a cara e jeito e potência energética, a gente vai ficar discutindo que ter uma energia é uma das mais caras do mundo e ao mesmo tempo a qualquer momento se a economia crescer todo mundo tem medo de apagão. Isso é um absurdo, absurdo total. Enquanto a gente vê esses meios, alguma coisa está sendo feita de errada. Não é possível. Eu falo que o problema tem o Japão que não tem energia, porque lá não falta e não é tão cara. Então a gente tem que ver como é que faz esse negócio e aí tem que ter outra vez, tem que ter serenidade, bom senso, pode radicalizar. Quando você radicaliza de um aponto ou na outra, quem paga a conta é o consumidor brasileiro. Eu acho que a gente só vai poder ser o Brasil a potência energética. O Brasil usa a energia como vantagem comparativa quando o consumidor brasileiro estiver plenamente satisfeito. Certo. Muito obrigado. Foi um prazer. Isso aí é um prazer. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui do lado do Jorge. Você não pode chamar a gente para um debate porque a gente pensa muito parecido. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.